Música Fala meninas, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Jacó Esse é meu canal sobre saúde da mulher E hoje eu vou dar continuidade a uma série de entrevistas que eu estou fazendo Que vocês gostaram muito, tá? Com pessoas, né? Com celebridades Que são do interesse, da feminilidade Do universo feminino, da sensualidade feminina E hoje eu trouxe, meninas, a Rosane Bom Como vocês já viram no título, ela é stripper Rosane, obrigado por ter vindo Imagina, eu que agradeço Se apresenta pras meninas Então, meu nome é Rosane Bom E eu já ganhei concurso de melhor stripper nacional E hoje eu trabalho com stripper É verdade, ela tava me contando aqui antes da gente gravar Que, né, rola um prêmio dos melhores strippers Explica como é que é pras meninas Então, sempre tem esses concursos, né, de melhor stripper, né Aí teve, né, essa seleção, né, das meninas, né Selecionadas pro concurso Aí eu fui selecionada e teve várias eliminatórias Aí eu ganhei Aí fiquei pro final e acabei ganhando o concurso de melhor stripper nacional Então eu trouxe a melhor stripper nacional aqui pra vocês E não só isso Ela acabou de sair pela segunda vez, né, Rosane Na capa da sexy Mostra aí pras meninas Mostra essa primeira aqui Então, essa aqui é de abril de 2018 Olha que beleza É Não sei se vocês vão conseguir ver se vai ter que colocar um Mas enfim, ela é a capa da sexy E vocês pesquisam lá no Google o que vocês acham E ela saiu aqui também Ela e mais 10 meninas, né Essa é mais recente É, essas são as melhores de 2018 Foram escolhidas as melhores de 2018 Aí eu fui uma das escolhidas também Ah, é uma seleção É uma seleção E daí a capa de janeiro desse ano de 2019 Então, Rosane, eu vou começar Eu falo muito, tá? Eu já vi os comentários aí Falando que eu conheço Faustão É Mas eu vou deixar você falar mais um pouco Tá Vamos fazer uma ordem cronológica Eu quero saber como que você começou Quando que você teve Você falou pra mim que começou de outras maneiras Mas quando que você falou Eu quero trabalhar com isso Então, na verdade Nunca passou na minha cabeça trabalhar em ser stripper Começou assim do nada Aí eu comecei fazendo o Google, né Na cidade onde eu moro Em Bragança Paulista Numa baladinha que tinha lá Só que Google não tira roupa Você entra com roupa E dança a noite inteira, né Só sensualiza lá, né Na dança Aí eu comecei fazendo o Google Aí de Google começaram a vir os convites Aí tive convite pra participar de banda Aí tive banda, tal, né Dançando em banda Então você sempre dançou? Sempre dançei Desde pequena Começou com quantos anos? Aí eu fazia balé quando eu era pequenininha Quando eu tinha 9, 10 anos Então, na verdade, comecei com 9, 10 anos Mas aí profissionalmente mesmo Depois dos 18 Mas quando você resolveu assim Que vai trabalhar com um strip Que vai trabalhar com uma área mais sensual da dança Como é que foi assim pra você Com as pessoas que você conhece Com amigos, com família Como é que foi assim Vou trabalhar com isso Então, foi acontecendo na minha vida Aí as pessoas também foram aceitando normal Família Não, não, não Assim, lógico Sempre tem aquele preconceito Tem pessoas que tem preconceito Ah, ela dança pelada Mas dançar nua, dançar pelada É um stripper Então a pessoa tem que ver que é um stripper Então é uma arte Sim, sim É uma arte É uma arte É uma arte Um stripper de verdade O stripper profissional é uma arte Sim, sim O stripper profissional tem feito É uma arte Isso, é uma arte É uma dança É uma dança É bonito de se ver A sensualidade É legal E me fala uma coisa Você se sentiu insegura com o seu corpo? Você sempre malhou, sempre treinou Me conta como é que foi assim com o próprio corpo Então, eu sempre fui assim magra Assim, nunca fui gorda nada Graças a Deus não tenho esse problema de ficar gordinha Mas assim, eu sempre malhei Sim Desde os 18 anos sempre malhei Sempre cuidei da alimentação Sempre cuidei do meu corpo Eu só tinha os seios um pouquinho menores Então, assim, quando eu subia no palco Eu não gostava muito dos meus seios Eu achava eles pequenininhos Então, eu não me sentia muito mulherão Então, você teve uma insegurança? Tive, tive sim Toda mulher tem insegurança em uma parte do corpo Não adianta você falar que não E o seu caso, então, era só os seios? Tinha mais os seios? Era, mais os seios Eu queria ser o mulherão Mas pra mim, ser mulherão Eu tinha que ter os peitão bem grandes Você tinha 1,68m? É, então Eu queria ter os seios bem grandes Aí eu coloquei o silicone Hoje em dia, né? Dá pra se arrumar isso Você sente que depois que você colocou o silicone Você entra mais segura no palco? Ah, faço bem melhor Apesar que faz tempo que eu tenho Mas, nossa, é outra coisa Quantos ml de silicone você tem? Hoje, 650 650 cada um É, cada seio É, bastante feito É, bastante feito E me diz uma coisa Quanto tempo você faz o strip? Olha, já faz bastante tempo Desde os 18 anos eu danço Desde os 18 anos você dança? É, eu danço fazendo o gogo Dançando com banda Dançando em vários lugares Fazendo também só apresentação de polidense Que às vezes as pessoas pedem só apresentação Sem tirar a roupa Aí eu faço só polidense mesmo Ah, legal E aí às vezes também tem casas que só preferem o stripper mesmo Que é casa de stripper mesmo, né? Você acha que hoje em dia é mais fácil ficar pelada do que na época que você começou? Por exemplo, a mulher tá mais liberta hoje em dia Tá, bem mais Você acha que é mais fácil? Eu acho que é Tanto que nessas casas Eu faço muito show em casa de swing E nessas casas de swing As mulheres que frequentam as casas Elas vão e tiram a roupa Tipo, sem ganhar nada Porque elas querem Só pelo... Só pelo prazer de estar tirando a roupa Sim, sim E os namorados, os maridos Eles gostam de ver, entendeu? A mulher lá em cima Dançando No palco É, no palco Você interage com a plateia nos seus shows? Aham, tem que interagir Tem que dar uma interagida É, dependendo da casa eles pedem pra interagir E a gente dá uma interagida E o público gosta bastante Com homem ou com mulher? Com homem e com mulher E você deixa os homens pelados no palco? Então, eu não gosto de deixar Tem meninas que fazem show de stripper e deixam os caras pelados Mas eu particularmente não gosto Entendi As mulheres sim, os homens não E me fala uma coisa Se você consegue lembrar de algum mico Que você já passou em cima do palco A calcinha ficou enroscada Ou alguma coisa aconteceu? Assim, eu passando um mico não Mas uma vez um cliente Que ele subiu no palco pra dançar comigo Que era cliente da casa e tal Ele, a cadeira Eu coloquei ele na cadeira E a cadeira quebrou E eu tava em cima dele Só que ainda bem que eu não caí em cima dele A cadeira quebrou e ele caiu sozinho Então eu fiquei meio assim, né? Por causa dele, né? Então você não passou um mico? Não, graças a Deus nunca aconteceu nada disso Mas foi uma vergonha ali Foi uma vergonha pra ele E me fala uma coisa Eu tenho muita menina que assiste esse canal 800 mil meninas Dá três dicas Três dicas, assim, essenciais e básicas Pra uma menina que quer fazer um strip básico pro namorado Nada em casa, de swing Mas pra quem quer fazer um strip pro namorado no quarto Então, primeiro comprar uma nanas de rir bem bonita Bem sexual Não pode ser a calcinha da vovó, meninas Não pode Ou uma fantasia mesmo que ela curta Que o namorado goste e tal, né? Que é que ela use uma fantasia Enfermeira, colegial, não sei Mulher gato, qualquer uma E entrar bem sensual, né? Toda bonita, toda cheirosinha Então eles vão adorar Vale a pena avisar o marido? Ah, hoje eu vou fazer esse trip Não, não Melhor não avisar Pega de surpresa É, pega de surpresa Melhor, ele vai gostar Vai curtir mais De uns tempos pra cá Internet, Whatsapp O nu, eu acho que ele ficou um pouco banalizado E assim E quando eu digo banalizado O nu acabou perdendo um pouco a sensualidade Você acha que o strip, ele resgata essa sensualidade? Porque quando você entra no palco Tem que fazer um show mais sensual Não é só chegar e tirar a roupa Não Como é que você se sente? Você acha que hoje em dia o pessoal fica mais Ah, já vi tanta mulher pelada na vida É, assim Tem muitas mulheres, né? Que tipo, tira a roupa assim Sobe no palco Quer tirar a roupa Querem fazer strip Mas tem que saber fazer Tem tudo Tem que ser sensual Acima de tudo Tem que ser muito sensual Tem que gostar do que tá fazendo Tem que se sentir bem com o corpo Se sentir bem com ela Tem que ter um, assim A roupa Se ela entrar com uma roupa Vamos supor, de caltra E tem que ser as músicas de caltra Então tem que acompanhar A fantasia que ela usa Então não é simplesmente você subir no palco E arrancar a roupa e pronto Não é tão fácil como para Não, não é tão fácil É difícil Tem que ver o tempo da música Nossa, tá acabando Então eu tenho que fazer isso Sim, sim Além de eu amar Eu amo o que eu faço Eu amo dançar Então assim Eu subo no palco E esqueço todos os meus problemas Alguma dica que você pode dar para as meninas Ou para quem quer fazer strip profissionalmente Ou que pode dar errado no strip Tá falando no palco? Qualquer lugar No palco? Ah, você tropeçar O salto quebrar Ah, o salto quebrar O salto quebrar Então já aconteceu com Graças a Deus comigo nunca aconteceu Mas já aconteceu com amigas minhas Que foram fazer show e o salto quebrou Aí até a menina acabou machucando a perna Machucou o pé Então assim, são coisas que não podem acontecer Você usa aquela calcinha que tira assim do lado? Que puxa? Não, eu uso aquela que tem o... O lacinho É o lacinho E aquelas que tem o ganchinho Mas uma vez também eu fui abrir a calcinha do lacinho E o lacinho ficou lá, entendeu? Ele deu nó Ficou preso Ficou preso, deu nó Aí não tinha como eu tirar Eu tive que tirar por baixo Mas aí a gente dá um jeitinho É, você dá um jeitinho Dá um jeitinho todo sensual Um jeitinho sensual É E assim, eu acho particularmente que para uma mulher, né? Começar a sensualizar com o marido Fazer strip Ajuda muito na autoaceitação dela Também E você acha que vale a pena para as meninas praticarem o strip em casa? Mesmo assim, ah, eu tenho muita vergonha Você acha que vale a pena dar um empurrãozinho Para ela começar a fazer para o marido E ela acabar se aceitando? Como é que funciona? E que dicas você dá para uma menina começar? Então, eu acho que vale a pena Porque eu acho que num relacionamento você tem que inovar Não pode ser sempre a mesma coisa Você inovando já é difícil, né? Sim O cara vai lá e te trai? Você inovando, o cara vai lá e te trai? Imagine se você não inovar Então eu acho legal, acho interessante fazer uma surpresa A garota fazer um stripper, entendeu? Tipo, ela vai se sentir bem também com isso, né? Ela vai se sentir mulher, mulherão e tal Então eu acho legal, acho interessante sim, tem que fazer Falando em traição, falando em relacionamento Quando você conhece, vamos supor Você falou para mim que está solteira Estou solteira Ninguém me quer Vamos supor assim, uma pergunta um pouco mais íntima E você vai para um barzinho, conhece um cara Um cara começa a conversar e aí você vira para o cara e fala assim na hora Com o que você faz? Então, eu tenho um sério problema com isso, por quê? Porque eu tenho medo de falar o que eu faço já de imediato Porque as pessoas têm muito preconceito Acha que só porque dança pelada não presta Ai, não vale nada, não presta Só que as pessoas têm que ver que, assim Às vezes uma pessoa que é advogada, que é dentista, que tem uma outra profissão Não presta Às vezes não presta Mesmo do que aquela que dança pelada Por quê? Porque tem que ver como é a pessoa por dentro Exatamente Então, assim, eu sou uma stripper, eu danço pelada, tá? Eu estou ali no palco Você é uma pessoa má, né? É, não sou uma pessoa má Eu sou assim, uma pessoa carinhosa, uma pessoa carente Sim Eu gosto de namorar Eu sou, assim, como uma pessoa normal Só que, assim, as pessoas têm um pouco de preconceito Então, às vezes eu não falo, assim, de imediato Às vezes eu dou mais enrolada Eu falo, agora todo mundo vai ficar sabendo, né? Todo mundo vai ficar sabendo Tô perdida agora Eu falo Não tem muito homem assistindo aqui, pode ficar A maioria é mulher A maioria é mulher Então, mas, assim, eu não falo de imediato Depois eu vou falando com jeitinho Mas, mesmo assim, as pessoas têm muito preconceito Dá uma assustada? Dá Quando eu falo que eu fiz revista E quando eu falo que eu sou stripper Nossa, assusta muito Às vezes o cara, ele quer, entendeu? Ficar comigo Mas, às vezes, ele tem aquele pezinho atrás De, nossa, mas ela fez revista? Imagina quantos homens andam em cima dela Sim, mas homens, né? Então, também, é Aí a questão também Bom, já que eu estou falando de homem Então, não, mas diga também para os homens Que querem tirar roupa para uma namorada De um jeito sensual O que você acha que vale a pena? Então, eu acho que os homens têm Porque o homem tem que tomar cuidado Para não ficar uma coisa muito feminina Muito, né? Verdade Então, como é que o homem faz um stripper? Então, ele também tem que colocar uma fantasia legal Tipo, marinheiro ou bombeiro, né? Que é policial, né? Uma coisa mais uniforme O mulher gosta de uniforme É verdade, o mulher gosta de uniforme É, o mulher gosta de uniforme E fazer, né? Tipo, dançar, né? Não muito assim também, né? Porque senão vai ficar meio estranha Não pode rebolar muito Mas tem que agradar a namorada também, claro Tem que dar uma agradável Lógico Me diz uma coisa Então, assim A gente sabe que hoje em dia Homem tem muito tabu Homem ainda é muito machista Principalmente com a mulher Que ele é casado Porque às vezes o homem gosta de ver Uma outra mulher tirando a roupa Mas quando a mulher dele Fazendo stripper Às vezes para ele mesmo Ele fica meio assim Pô, o que a minha mulher está fazendo? A minha mulher não é disso? A mãe dos meus filhos Você acha que existe ainda esse tabu Dentro de um relacionamento? Por exemplo Uma menina vê essas suas dicas Mas tem medo de fazer o stripper E depois o marido Ficar achando alguma coisa dela Então, aí vai depender do marido, né? Se ele for muito machista Melhor nem fazer Porque senão vai dar uma briga Mas você acha que ainda existe? Então, os maridos Que a mulher vai sensualizar Vai comprar fantasia E o cara vai chegar lá E vai ficar bravo ainda Então, corre-se o risco Tem esse risco, né? Aí ela que tem que conhecer, né? Com quem ela está, né? Ou às vezes não conhece Às vezes não Verdade Às vezes a gente passa cinco anos da vida Sabe? E não conhece a pessoa Só vai conhecer só depois Bom, meninas Então, espero de verdade Que vocês tenham gostado Dessa entrevista, tá? Foi muito boa a entrevista Espero que vocês tenham aproveitado Alguma coisa Eu vou deixar aqui embaixo Os contatos da Rosane Bom O Instagram dela, tá? Se quiser que deixe o contato Depois a gente deixe também Tá bom? E é isso aí Então, espero que vocês Quebrem o tabu Homens que estiverem assistindo Quebrem o tabu Deixe seu namorado tirar a roupa E comece a ser segura Mais com o próprio corpo E eu sei que vai melhorar O relacionamento Última pergunta Quando você namora Você faz estripe com seu namorado? Não Não? Não Pior que não Que é meu trabalho, né? Então, parece que... É, só em casa de carreira Então, é com essa É com essa revelação que a gente termina Meninas Um beijo E até a próxima Até mais